A CIDADE NO BRASIL 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 Às vezes a gente se acomoda Na poltrona da preguiça Em nossa casa Em nosso lar E as horas começam A se ir E a gente Pega o controle remoto da televisão E começa a mudar Os canais Para ver se acha alguma coisa interessante É difícil Precisa procurar bastante Por isso a gente aprende Na doutrina espírita Muito cuidado Com aquilo que a gente está Vendo Ouvindo Porque às vezes A gente faz Uma cinturinha Errada Assistindo Coisas Pouco Importantes E depois vai atrapalhar Na nossa noite de sono Porque o nosso quadro mental Fica aqui no tanto confuso Mas Em uma dessas mudanças De canais Eu cheguei até a TV Cultura E havia uma entrevista De uma pessoa muito importante Rodeada de alguns Jornalistas De jornais muito importantes De De emissoras de TV E ali estavam fazendo Pergunta Aquele homem letrado Diplomado Escritor famoso No Brasil E eu fiquei ali Prestando atenção Um pouquinho Nas perguntas Que aqueles Queridos jornalistas Faziam Para aquele Nobre escritor E a determinado momento Uma jornalista Muito inteligente Fez a seguinte Pergunta Para ele O que é A vida Professor E os olhos dele Se arregalavam Um semblante Muito bonito As câmeras Buscou Outra vez Aqueles Entrevistadores Que ali estavam Enfim Era uma cena Notável E o homem Respondeu Da seguinte maneira A vida É um presente De Deus Foi melhor dizendo Ele não disse Deus Ele disse Que era Um presente E eu fiquei ali A pensar Por que será Ele não disse Deus Como nós Economizamos Deus Até o homem Famoso Daquele Um escritor Que já tem Inúmeras obras No Brasil O Brasil Deve ter ganhado Muito dinheiro Já mandou Seus livros Para o exterior Porque ele Também Economizou Deus E nós Somos assim As vezes Caímos na rotina Economizamos Deus As vezes Até Nos nossos Bloqueios Nós ficamos Com muita Dificuldade De nos Reverenciar A Deus Da criatura Ir até O Criador E eu fiquei pensando A vida É um presente De Deus Para nós Nenhum De nós Recebe Um presente Sem que Haja O Remedente Sem que Haja O destinatário Se nós Recebermos Um presente Em nossa Casa Sem Souber Sem Soubermos De quem Veio Esse presente Nós vamos Estranhar Quem nos Mandou Esse presente Para quem É esse presente Será que É para A igreja Então Quando nós Nos integramos A Deus Nós começamos A valorizar A vida Né Quando nós Percebemos Que o presente De Deus É a vida Nós começamos A valorizar Um tanto mais A vida Podem observar Tudo que nós Estudamos No centro espírita As lições De Chico Xavier É para Aprendermos Valorizar A vida A vida É uma bênção É um tesouro Né E principalmente Quando nós Observamos Os valores Família Né Quando nós Observamos Os valores Família Todos nós Pertencemos A uma família E se não Formamos Uma família De uma família Viemos E as vezes Nós Valorizamos Pouco a vida E valorizamos Pouco a família Basta ver As turbulências Que estão aí Hoje Nas televisões A gente Se assusta Fica apavorado Fica até pensando Meu Deus Onde vai Esse mundo São conflitos 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 Desentendimentos Desentendimentos E desentendimentos Muito embora Nós aprendemos Com o seu espírito E o bem As vezes O trabalho Do bem Ele é silencioso Ele não dá hipótese E a televisão Faz isso O laboroso A televisão O computador Ela nos põe Em comunicação Com as outras partes Do mundo O mundo todo Em segundos E então O mal Que está Havento Em um determinado lugar Aquilo vira Uma coisa Fabulástica Há um passo Que as vezes Os valores Família Os valores Vida Os valores Desconvivência Ficam Macalhados Nós economizamos Deus E é isso Que nós aprendemos Constantemente Nas cadeiras Da doutrina espírita Através Dos estudos Através Das lações É o nosso Soerguimento Espiritual Entendermos Que somos Uma criatura Provida De matéria Mas que tem Um espírito E que esse espírito Está fadado A evolução Então Essa é a tarefa Da doutrina espírita Olhar A vida E olhar E preparar A criatura Neste sentido Do entendimento E da convivência Nós Nós observamos Que o entendimento Requer atitudes Pessoais De nossa parte Muitas vezes Nós queremos Que o outro Mude Que o outro Melhore Que o outro Modifique E exigimos Quanto De nós Mesmos O que nós Deveríamos Exigir mais Mais entendimento Porque para chegarmos Aqui Precisa Do concurso Da nossa Vontade Para nós Chegarmos A uma convivência Pacífica Amorosa Aonde Vivemos Precisa Do entendimento Da tolerância E daquilo Que repetida Toda vez Observamos Nos livros Dos nossos Aprendizados Precisamos De paciência Essa ciência Da paz É ela Que nos faz Viver um pouquinho Mais E viver Principalmente Um pouquinho Melhor Sem essa ciência Da paz Sem essa paciência Nós dificultamos A caminhada Da nossa Convivência Então Essa tarefa É importantíssima A tarefa Do entendimento Quando nós Observamos A vida Na ótica Da união Vem Vem Esse cara Aqui O tal Casamento O tal Casamento É uma bênção Na vida Da gente Antes Do casamento Nós Também Temos A oportunidade De viver De viver Exercitando Valores Emocionais Valores Morais Que é Aquilo que nós Atendemos No centro espírita Conquistas Morais É o nosso Crescimento espiritual É que vai Criar condições Favoráveis Para nós Trabalharmos Com a vida Para nós Convivermos O que é Conviver Senão Viver Como é Viver Com Com as Pessoas É isso Que é Conviver Viver Junto Nós Somos Seres Criados A viver Em sociedade Ninguém Suporta Viver Sozinho Nós Precisamos Viver Em harmonia Com as Outras Pessoas Dependemos Das Outras Pessoas Dependemos Da vida A vida Nos oferece Milhões De recursos E nós De nossa parte Oferecemos Um pouquinho A vida Eu sempre falo Que Quando falamos Em vida Nós Observamos Duas Sergas Uma É a misericórdia De Deus Do alto Para Conosco E ainda Temos dificuldades De entender O quanto A misericórdia Nos alcança Favorecendo Em milhões De situações Fornecendo A nós Esse corpo físico Maravilhoso Que pode Ouvir Que pode Ver Que pode Estudar Que pode Trabalhar Né São Centenas Milhares Por que não Dizer De condições Que a vida Nos favorece Através Da misericórdia De Deus Livrando-nos De doença Livrando-nos De problema Nós aprendemos Isso Né Através Do trabalho Do bem É isso Que nós aprendemos Nessas cadeias Aqui Se quereis Fugir De problemas Mais sérios Mãos A obra Trabalho Né A gente observa Infinitos São os recursos Do trabalho Muitas pessoas Trabalham Com anonimato Na casa espírita A gente aprende A trabalhar em grupo Em sociedade Vai despertando valores Que às vezes Estavam agradecidos Dentro de nós Mas se por um lado A misericórdia de Deus Que daria Uma palestra Muito grande Para falar sobre ela Deus nos Nos oferece Infinitos recursos Para que possamos Viver bem De outro lado O mínimo Que a vida Perde de nós É que tenhamos Gratidão Tenhamos um pouquinho De gratidão Com Deus Pelo menos Um pouquinho E é através Dessa instituição Que nós vamos Desenvolver Esses valores De gratidão Com Deus O casamento Vejamos Como é a vida Né O casamento É uma união Né Hoje já está Instituído Em alguns países E até pessoas Do mesmo sexo Podem conviver Desde que Seja em nome Do amor Olha Que vocês Não venham Perturbar a ordem Então E a gente Observa Que são experiências Que as criaturas Necessitam Passar O espiritismo Nos ensina Nos ensina A ver isso Pela ótica Do amor São necessidades Que as criaturas Têm De conviver Dois homens Dois mulheres O que achar disso Se for em nome Do amor Se for para o bem Se for para o enriquecimento O espírito Dessas criaturas Vamos fazer O que Jesus Cristo Nos pedia Né E nos pede Até hoje Não vamos julgar Deixar Que eles Sigam a sua trilha E nós vamos Seguindo a nossa Mas veja O casamento Traz inúmeras Dificuldades Porque aqui na Terra No planeta Terra Ainda somos Segundo as estatísticas Sete bilhões De espíritos Morando no corpo físico É a população Do planeta Terra E não existem Duas pessoas Iguais Aí nós Nos acasalamos No casamento Uma feita no Polo Norte E a outra feita no Polo Sul Mais ou menos assim Cada um foi criado Em um regime Em um sistema De uma maneira Com X recursos Com X dificuldades Agora vejamos O quanto precisa De atendimento De tolerância De paciência Para que esse Para que esse edifício aqui Dê certo Né O quanto precisa Né Então Nós temos que transformar Isso aqui Em um Lá Não é isso? É isso que nós aprendemos A casa Tem que se transformar Em um lar E ela vai se transformar Em um lar Através do que? Do entendimento E da convivência O que precisamos entender? Que somos diferentes Tudo que vou exigir dela Ou vice-versa Eu coloco isso De terem sucesso Porque estou passando A exigir E somos pessoas diferentes Costumes diferentes Hábitos diferentes Então nós precisamos Nós precisamos Viver juntos Viver em paz Para que Essa casa Essa edificação Se transforme Em um lar A medida que isso aqui Vai se transformando Em um lar Nós vamos criando Condições valoráveis Para suprimir Ou suprir Muitos dos problemas Dos nossos Do nosso Espírito Porque Emmanuel Nos fala Muita beleza Que cada lar Na terra É um pequeno Sanatório Olha que maravilha A colocação De Emmanuel Cada lar Na terra É um pequeno Sanatório E vamos lá É um privilégio Ter um lar É um privilégio Porque se é um sanatório É para sanar Os problemas Na nossa alma E se eu estou Internado Neste sanatório A minha companheira Está bem E vice-versa E é porque Eu tenho um problema E se os problemas Forem mais complicados O que é Como fazer conosco? Internar Um sanatório Coletivo Não é? Se a gente Perder um pouquinho Como diz o pessoal Aí nos miliólogos Nós vamos lá No internado coletivo No sanatório coletivo Precisamos tomar os psicotrópicos As drogas Para sermos contidos Em nossas desavenças mentais E por que não dizer espirituais Mas olha o privilégio que temos Construir um lar Para aprender Para aprender Entender E conviver São coisas simples Mas Que muitas vezes Nós nos perturbamos Criamos dificuldades E desmanchamos Esse difícil Muitas vezes Desmanchamos Esse difícil Porque não conseguimos Tolerar o outro Aceitar o outro Como ele é Ah, Luiz Omar Mas então Eu tenho que aceitar Exato Sim, eu tenho que colaborar Com exemplos Com atitudes Com paciência Com Deprevolência Com vontade Mas Na medida do possível Se nós quisermos Um torcer o outro Vai junto a cada lado Mesmo Desmancha o edifício Não consegue Por que? Repetindo Como os criados Em condições diferentes A nossa Educação espiritual É completamente Diferente Um do outro As nossas Aparecências físicas A nossa Postura social É uma Às vezes Isso tudo Nos assemelha Porque se não Nos assemelhássemos Nem nos acasalaríamos E falamos Os benfeitores espirituais Que a maioria De nós Não estamos juntos Nem por afinidade E muito menos Por afetividade Nós estamos juntos No lugar Para Cumprir os Desígnios De Deus Das leis de causa E refei Nenhum de nós Está no lugar Errado Nenhum de nós Está ao lado Da pessoa Errada Está tudo Certinho Mas nós Temos dificuldade De entender isso Olha o que foi Aparecer na minha vida Aqui Deus me Quero me libertar Desse homem Não quero ele mais Para a minha vida Não é isso E o homem Às vezes Fala isso Na mulher também Quero mais Essa coisa Na minha vida Está tudo certo A misericórdia De Deus A que falávamos A pouco Nos colocou Um ao lado Para o outro Para que venhamos A crescer Em espírito Em bondade O que falava Jesus? Você não ame O seu próximo Em primeiro lugar A Deus E depois O seu próximo Como é que Nós vamos Construir Esse edifício Aqui Chamado Amor Sem Edificar Através Do próximo Através E quem é O nosso próximo? Senão o próximo Mais próximo Que está lá em casa Falar que o próximo Aquele que está passando Lá da terceira quadra Agora É uma malata Passar por ele Dizer uma noite Olá Tudo bem O Deus Se nos vinda Aqui nesta cidade Isso é uma maravilha É fácil Mas aquele próximo Que está lá em casa Que está lá assim Ó Você Colocou seus sapatos Um aqui E o outro lá Por que não pinturou Essa camisa No lugar certo? E as vezes A gente cria Confusões Com pequenas coisas E nós temos Que aprender Que é através Das pequenas coisas Que vamos Edificar O nosso coração Que vamos Nos transformar Moralmente Que vamos Aprender A ser pacíficos A que vamos Aprender A dar um exemplo Porque A medida que o casal Se melhora A medida que Um começa a fornecer Exemplo De gratidão De amor De solidariedade Do outro E neste sentido Vamos e ganhamos A mulher está muito Na nossa frente Na frente do homem Porque a infinita bondade O coração As atitudes Enfim A mulher Ainda é o espelho Desse edifício Chamado O lar Ela ainda é o espelho É o sexto sentido Da mulher Ao qual falamos Ele está muito Na frente Dos homens Porque as mulheres Trabalham mais Esse cara aqui Esse cara Chamado amor E nós Não corremos Com a vida Correndo atrás Desse outro cara Aqui E sabe Né Que é esse cara Né Nós Nos distraímos Pela vida fora E nos distanciamos Do amor Dos bons exemplos Da convivência Então Então o que é Não Sempre Abraçando a obra Chamada o lar Com carinho Com paciência Com tolerância Dando exemplos Tolerando mais uma vez E principalmente Uma coisa que nós aprendemos Muito na doutrina espírita É ela que nos dá O ensinamento Chamado perdão Tolera Ama Perdoa E o perdão Que nós aprendemos Em casa É o perdão Que nós vamos exercitar Lá fora Perdoar alguém Que está no nosso caminho Porque a convivência Da vida E o entendimento Não é apenas No lar No lar Ele começa Ali a estrutura Básica Ali o sanatório Que vai lapidando Nos nossos corações Nos nossos sentimentos Que vai modificando As nossas emoções À medida que vamos emocionalmente Ficando mais equilibrados Nós vamos nos melhorando Espiritualmente Então Esse edifício Ele pode ser Por nós trabalhado Ele pode por nós ser melhorado Mas a mulher Ela nos É a riqueza De exemplo Mas Após esse edifício Construído A nossa tarefa Não para aqui A tarefa Do entendimento E da convivência Porque depois Voltando ao perdão Ainda mais um pouco É através do perdão Ao próximo Que nós desenvolvemos O alto perdão Não é que eu vou aprender A perdoar O meu irmãozinho Só perdoar A mim mesmo Eu vivo cheio De raccord Eu vivo cheio De ressentimento Né Os músculos do coração Dos músculos cardíacos Ele cheio De tensão Né E daqui a pouquinho Elas As mulheres Jovem um mulher De terra De terra Em cima dele E o cara Vai embora Mesmo Porque a gente Criou uma angústia Aqui na terra Não soube se interdoar Distanciou-se do amor Amor é uma palavra De nos tradicionário Né? Muitas vezes Em nossa vida E quando nós Nos dispomos a entender O outro Nós Damos os sinais Que já estamos dispostos A nos conhecer Sem estar dispostos A se conhecer Sem parar de botar o dedinho Para o outro Nós não vamos ao alto perdão Nós só iremos ao alto perdão Com a disposição De ceder Que é muito importante No casamento No lar Ceder Começou a discutir Passou dez minutinhos Pode parar Deixa isso Para amanhã cedo Né? Porque as vezes A gente quer prolongar Demais o assunto E um não cede O outro também não cede Um não cede Já passou quinze minutos Já foi tempo suficiente Para que houvesse Entendimento Senão nós vamos Prejudicar demais Esse edifício aqui Ó Isso da convivência Como é que você tolera? Né? Como é que você tolera o outro Se a pressão é demais Não é isso? É assim que a gente fala Com muita pressão Eu não coletei Eu desisti Né? Então Se não houver Entendimento Esse Esse item aqui Da convivência E fica prejudicado Né? E aí ao invés De conviver Nós começamos A competir Com o outro E a tarefa É concorrer Com o outro Um ao lado Do outro Casal Aí a gente edifica O lar Se não edificarmos Esses valores morais Aqui Não há religião No mundo Que dá jeito Na nossa vida A criatura A criatura muda Para 300 religiões Fala ali Para o pastor Para o morro Para o tu que tinha E tal Com todo o respeito Ao pastor As crenças Mas muitas vezes Em nome do amor Ao próximo Eles explodem E a criatura Carente Desenquilibrada Descontrolada Sem instrução Cai na rede E depois Fazem uma lavagem Mental Naquela criatura E às vezes A criatura Não poderia Ter modificado A sua vida Ter passos felizes Passos de alegria Construindo um lar Valores Completamente Simples Os valores Essenciais Que falava o Cristo A mensagem Dica aqui Do Evangelho Deixar Vim amigos Pequeninos Tudo o que fizeres A um desses Pequeninos Em meu nome É O que fizeres A um desses Pequeninos É a mim Que eu fazeis Não é isso? De falar para Jesus Então nós precisamos Desse exemplo E nós precisamos Estruturar Esses dois edifícios Em nome da família Porque a família Não é a maior célula Da sociedade Mas é a mais Importante O mundo Só terá paz Se a paz Começar Dentro do nosso Lar Se dentro Do nosso Lar Criarmos Perturbações E criarmos Pessoas Perturbadas Quando saímos A sociedade E a sociedade Errada Então a nossa Responsabilidade O nosso compromisso De transformação Real É muito grande E muito sério Por que isso É muito importante Porque nós precisamos Dar continuidade Na obra de Deus E a continuidade E a continuidade Na obra de Deus Na maioria De nós Para a maioria De nós São os filhos Nós precisamos Dar para essas criaturas Que são espíritos Que aguardavam O momento Reencarnadas Ali ao lado Da esposa E do marido Os filhos Então Passam a ser Parte desse lar E o lar Que tem estrutura E o lar Que tem Equilíbrio E o lar Que tem Valores Morais Esse lar Está identificado No amor No amor De Deus No verdadeiro Amor de Deus E esses filhos Então Vão crescer De que forma Eles vão crescer Com os exemplos Na serenidade Na simplicidade Na responsabilidade E na disciplina Não é isso Nós precisamos Impor aos nossos filhos Na medida do possível Responsabilidade E disciplina Os pais Que conseguirem Através da convivência Mútua Oferecer aos seus filhos Esse exemplo De disciplina E responsabilidade Esses pais Vão estar Menos Comprometidos No futuro Com perturbações Que muitas vezes A gente vê E observa Famílias passando Porque os filhos Não foram educados No amor de Deus Vamos amar Mas educar filhos No amor de Deus Significa não ter problema Nada disso Toda família Tem problema E muitas vezes Os nossos filhos São completamente Diferentes Do outro São criaturas Que Deus Depositou Nas nossas mãos Como pai Para que nós Venhamos a Ajudá-los Não tem aquela passagem No evangelho De Jesus Aquele cara Que chegou lá E falou Que vai Dá-me a parte Que me toca Na herança E foi embora Do mundo Gastou tudo Passou os piores dias Que tinha na vida Gastou todo o dinheiro Ele Chegou a comer A comida dos porcos Em algum lugar Que trabalhou E voltou Lá para o pai Então o pai Estava esperando Aquele filho ainda E Deus Está bem O nosso pai Nosso pai é Deus Por isso que eu disse Que no começo Da nossa fala Nós economizamos Deus Mas é a ele Que temos que nos voltar Aquele filho Voltou para o pai Os irmãos Não entenderam A atitude do pai Que o pai Voltou a fazer uma festa Pai, mas como é isso? Porque o pai Entendeu Espiritualmente Somos diferentes E aborreu Aquele filho novamente Então muitas vezes Nós queremos criar Todos os nossos filhos Iguais Tem um que precisa Ter um pouco De jogo de cintura Um pouquinho mais Para lá Um pouquinho mais para cá Negociar O tempo Porque senão ele escapa Daquilo Desse cara aqui Quando ele escapa Com o coração Eu tenho um abraço O mundo te toma a ele Por quê? Porque você não soube Entender E não soube Conviver O mundo toma a ele De jeito Através das drogas Dos maus caminhos Infinitas Medos Que tem que o mundo Levar ele embora E aí às vezes Muitas vezes É uma reencarnação De muito pouco Proveio Entretanto Não podemos esquecer Que também a dor Seja aos filhos Seja aos pais A dor é a nossa Mestra É a nossa professora E aqui ó Essas engrenagens Que vão ter que trabalhar Juntos Marinho, mulher e filhos Elas Se acreditam mesmo É assim mesmo O amor Não é a ausência De problema É a maneira Com que vamos Encarar os problemas E que vamos vencer Esses desafios É essa Maior proposta Que a doutrina escrita Todos os livros De Chico Que vemos É uma infinita Sugestão Ao amor Ao entendimento A compreensão A paciência A tolerância A bondade Né Mas isso tem que Começar Na dentro de casa Tem que começar Dentro de nós Porque muitas vezes Nós queremos as coisas Por fora de nós Né A terredor de nós E o desafio É muito grande O desafio do pai O desafio da mãe O desafio dos irmãos Repetindo Nós não estamos juntos Na maioria das vezes Por afinidade E muito menos Por afetividade Nós estamos juntos Na superação Para aprendermos O amor Eu até costumo dizer É dentro do trabalho A proposta do trabalho De cada atividade E cada um tem um atitude Cada um tem um atitude Ai a gente vai aprender aos pouquinhos do grupo de trabalho a ser solidário. Olá, Ana. E sua sogra, e o seu pai, e a cirurgia como foi, e o seu filho. Parabéns ao seu filho, que está no outdoor, lá da cidade, passou no vestibular. Nós vamos aprendendo aos pouquinhos a ser solidários e a exercitar o amor. Então, o Espiritismo, à medida que nos assentamos nessas cadeirinhas, são como doses homeopáticas na nossa vida. Ele vai nos transformando, vai serenando. Nós não percebemos o valor dessas bênçãos e dessa misericórdia de Deus. Às vezes saímos daqui, todos saímos, de casa, deitamos, dormimos, e... por consequência, o Espírito acerenado. Temos condições até de fazer alguma viagem, espiritual, durante o nosso sono, porque o nosso Espírito se desprende parcialmente do corpo físico, e vá procurar algumas experiências, as quais a mente buscou, com o esforço de transformação, com o esforço de modificação, com o esforço de bondade. A maior proposta da doutrina espírita é transformar transformar a criatura em um homem de bem. A maior proposta da criatura humana, da doutrina espírita, melhor dizendo, é transformar o homem a um homem de bem. Um homem que aprende o valor do bem, ele não precisa ter nenhuma religião. Aliás, Jesus Cristo, no fundão, tem uma religião. Ele ensinou o homem a amar. E nós estamos aqui, dois mil e tantos anos se passaram, estamos nas primeiras liçõezinhas dessas cartinhas do amor. Mas graças a Deus, já estamos entendendo isso, já estamos tendo um pouquinho de paciência, já estamos tendo um pouquinho de olhos de ver, de ouvidos de ouvir, já aprendemos a se calar um pouquinho mais, para que o mais todo falo, mais todo, entre aspas, sem nenhum desprezo aquele que está do lado de lá, mas muitas vezes, para evitar discussões assinadas, em um momento de fraqueza daquele homem que está do nosso lado, nós precisamos, a única alternativa que temos, é nos calar. Porque isso, na maioria das vezes, salva vidas. Porque nos encontros da sociedade que a gente vê, é por uma parábola dividir a vida do outro. e quando nos calamos, um minutinho a mais, salvamos a vida, né? Salvamos a vida. É essa a proposta, é essa a salvação que a doutrina espírita ensina a criatura humana. Não é o paraíso do lado de lá de esperar, não é isso não. a lei é de causa e de efeito. é você utilizar todos os recursos do amor e da bondade na medida do possível para propagar estes valores. Entendimento e convivência. E se por acaso não existir esse edifício aqui do casamento, mas de qualquer forma eu digo, viemos de uma família, viemos do pai, viemos do amor, quanto amor e carinho devemos aos nossos pais. Eu, graças a Deus, ainda tenho meu pai com 85 anos, minha mãe com 83, e eu começo a observar o quanto eles são importantes na minha vida ainda. E vão ser por todos, certo? A mãe liga para a gente, às vezes a gente sai dos 60 anos que eu tenho, passado de um pouco, e, mãe, eu estou indo em Colônia, eu estou avisando minha mãe. Ah, mas é um hábito gostoso, é o hábito da, é o hábito dos valores simples, casal, marido e mulher, nós vamos nos esquecendo desses valores essenciais da vida e vamos ficando cheio de ruga, vamos envelhecendo muito rapidamente, ficar cheio de ruga é um problema, é da lei, é natural, é do corpo, é do físico, mas nós nos fechamos muitas vezes para a vida porque deixamos de cultivar aqueles valores da plenitude, aqueles valores maravilhosos, aquelas coisas simples que a gente acha que é só em peça de teatro que aquilo vai cultivar no monte. E aí vamos criando o quê? Doencinhas para nós mesmos, aí começam as pressões arteriais, os diabetes, os problemas dos problemas de ascarguíros, os problemas das junções, porque cultivamos excessivamente valores que nos distanciavam dos valores essenciais da vida. o valor do centro espírita é esse na nossa vida. Ouvia um relato a pouco do seu Antônio que há quarenta e tantos anos frequente esta casa e vinha com a carrocinha dele ao centro espírita e trazia as crianças e um colchão com a carroça. Eu comecei a ver a carroça dele andando naquelas areias da estrada. Olha o valor da perseverança, o valor essencial da vida, porque o maior conforto que nós temos na vida é a sensação do dever cumprido. Quando nós temos essa sensação de nós para o nosso mesmo, de nós para com os nossos familiares, o compromisso que temos com os nossos pais, com os nossos parentes, enfim, mas na nossa vida aparecem muitos problemas, aparecem os cunhando os problemas, as novas problemas, os gêmeos problemas, mas aí é que é o convite essencial da vida. Vamos aprender como viver, não vamos desesperar, vamos entender, vamos ver a necessidade do outro, não é coitadinho do outro que a gente fala, coitado, olha o que aconteceu na vida. As leis de causa e efeito a criatura não despertou ainda a consciência e nós que já temos esse favorecimento, essa bênção, esse despertar de consciência, de nós a vida cobra um pouquinho mais de gratidão com Deus, não é? A lei primeira da vida é amar a Deus sobre todas as coisas, então por isso, para finalizar a nossa palestra que eu digo, nós não podemos economizar tanto Deus na nossa vida, pelo contrário, nós precisamos exercitar mais o amor de Deus na nossa vida, porque Deus só pode ajudar um homem através do outro homem, se pensarmos que Deus vai materializar-se como um homem aqui na nossa frente, milhões de anos vão se passar, essa essência de Deus está dentro de nós, milhões de anos vão se passar e isso não vai acontecer, a essência de Deus está dentro de nós e nós precisamos aprender a trabalhar essa essência dentro de nós, a modificar os nossos costumes naqueles aos quais estamos estacionados, sentados no banco da preguiça, como comecei a dizer, mudando o controle lá, procurando alguma coisa que nos agrada, já estamos melhorando, porque estamos procurando alguma coisa que nos agrada, esses minutos de sacrifício aqui, de atenção que vocês estão pondo na nossa fala, na nossa simples fala, não nos trago nenhuma novidade, tudo isso que nós estudamos junto esta noite, todos vocês são portadores desses valores, é que às vezes nós deixamos esses valores esquecidos numa beiradinha do coração e depois eles nos fazem falta na outra beiradinha da vida, né, e às vezes a gente antecipa condições desfavoráveis no nosso caminho, quando poderíamos evitar essas condições desfavoráveis, refletindo um tanto mais sobre o amor de Deus na nossa vida, então, que esta noite possa servir a cada um de nós esses minutos, para que nós possamos ameliorar a nossa reflexão, a valorizar o Espiritismo como pensam na nossa vida, a não entender, como muitos ainda entendem que a vida começa no berço e termina no túmulo, para nós, os Espíritas, a vida já é algo muito diferente, já é um presente de Deus para nós, Jesus nos agradeço e Deus dê a sua paz. Muito obrigado. Obrigado.